Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo, dessa vez para trazer mais uma ideia de Natal para vocês que é uma ideia fácil, saborosa, deliciosa, que as crianças adoram, que os adultos também adoram fica super lindo para sua mesa de Natal, que são as árvores, os pirulitos de suspiro você faz em formatinho de árvore de Natal, super lindo, super fácil, econômico e para sua mesa vai ficar um arraso então se você quer conferir como eu fiz essas árvorezinhas, esses palitos em formato de árvore de Natal de suspiro é só continuar assistindo o vídeo então meus amores, hoje nós vamos fazer a nossa base para o suspiro com essa base você pode fazer o que você quiser, as rosas de suspiro, árvores, disco, suspiro em si vai ser o processo é o mesmo, tá? eu estou fazendo o dobro da minha receita original, porque hoje eu vou fazer duas receitas em uma eu vou gravar separado para vocês, mas eu vou falar o que eu estou usando eu estou usando seis claras, seis claras de ovos minha panela ainda está com fogo desligado se você quiser, você pode reduzir pela metade dessa receita que já vai render muito, tá? mas como são duas receitas que eu estou fazendo hoje para aproveitar o meu tempo, a minha batedeira, o forno e tudo mais então eu dobrei a receita, então você pode usar três claras aqui eu tenho duas xícaras de açúcar refinado e aí eu vou misturar se você substituir por três claras, se você for fazer a metade, você usa uma xícara de açúcar aqui eu estou usando duas meu fogo ainda está desligado mistura bem a clara com o açúcar e aí eu vou ligar o fogo no mínimo possível todo mundo tem um fogão que tem uma boquinha mais lenta que não sai tanto gás e tudo mais, tá? então você liga e deixa no mínimo, do mínimo, do mínimo até dissolver todo o açúcar, tá? eu tenho uma olhadinha se meu anúncio desligou e vai mexendo sem parar até dissolver todo esse açúcar quem tem termômetro em casa pode medir e diz que o certo é chegar até 60 graus essas claras quem não tem vai ao olho mesmo se você não tem muita prática de ficar mexendo tem medo de queimar, porque isso pode acontecer você faz em banho-maria esse processo tá? de derreter o açúcar aqui junto com as claras porém você deve tomar um pouco mais de cuidado quando fizer o banho-maria porque não pode ter nenhuma gota de água e muitas vezes o vapor ou a sua tigela, a sua panela em contato com a água do banho-maria pode ir pra batedeira, isso vai atrapalhar, não vai dar certo o seu suspiro então eu prefiro fazer assim no fogo tem que ir fazendo e mexendo o tempo todo pra não cozinhar as claras é muito importante que você mexa isso bem rápido fica de olho, se começar a querer cozinhar você já desliga, tira do fogo correndo quem não tem muita prática também faça só a metade da receita pra não ter muito perigo de queimar pra não ter nenhum perigo aí ó, as minhas já estão quase dissolvidinhas quando o açúcar dissolver mesmo é porque já já tá na hora da gente levar pra batedeira tá? então as claras elas vão ficando mais mais pouco até mais líquidas ó você vê que já não tem mais grângulo de açúcar tá? então deixa bem e vai mexendo, não pode parar de mexer nesse processo aqui eu já vou desligar o meu fogo vou continuar mexendo mais uns dois segundinhos porque a minha panela ainda fica quente e tirando daqui a gente já vai direto pra batedeira pode ser a batedeira de mão pode ser a batedeira que você tiver em casa tá? não tem problema, não precisa ser igual a minha pra dar certo porém na batedeira comum, aquela que a gente tem que segurar na mão ou as mais fraquinhas que são duas pazinhas que batem ela demora um pouco mais de tempo pra chegar no ponto certo então ó, vou levar essa minha mistura aqui pra batedeira ó vocês podem ver que não tem mais grânula de açúcar então ó, vai direto pra minha batedeira e aqui eu vou começar a bater e vou começar a bater essas claras até chegar num ponto de neve mais firminha tá? quando chegar num ponto de neve mais firme eu volto pra gente continuar então meus amores, bati até chegar nesse ponto aqui ó que tá bem firme e aí com a batedeira sem desligar eu vou desligar ela numa velocidade 3 a 4 aqui eu vou começar a colocar o açúcar de confeiteiro tá? o açúcar de confeiteiro que é o glaçúcar que eu vou mostrar aqui pra vocês que muita gente tem dúvida eu uso dessa marca mas pode ser de qualquer marca que você encontre no mercado ó, glaçúcar pronto, é próprio pra chantilly suspiros, cremes e glacês é o glaçúcar ou açúcar de confeiteiro então eu vou ligar minha batedeira numa velocidade média e vou começar a adicionar o açúcar aqui eu tô usando 4 xícaras de açúcar de confeiteiro porque são 6 claras se você for fazer 3 claras são 2 xícaras de chá de açúcar de confeiteiro essa xícara de chá é a de 200 ml com capacidade pra 200 ml então são 200 gramas, tá? então é 200 ml eu vou ligar na batedeira e começar a adicionar esse açúcar aos poucos de colher e de colher depois que eu vou adicionar depois que eu vou adicionar todo o açúcar eu vou adicionar o açúcar de 1 a 2 limões, tá? depende do seu limão que tá muito seco tá muito sem caldo você vai adicionar um pouco mais mas se ele tá com bastante caldo bastante frituridão não é suficiente eu vou adicionar o açúcar aos poucos e depois o limão eu vou adicionar o açúcar aos poucos eu vou adicionar o açúcar 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 Se você quiser bater ele ainda mais um pouquinho, você pode, mas esse ponto aqui já é o certo. Olha, ele não desmancha tão fácil, eu posso bater aqui, ó, que ele não cai tão fácil da minha batedeira, ó. Eu tenho que bater com um pouco de força pra que ele solte e fica fazendo esse piquinho aqui em cima. Então, chegou no ponto, agora metade da massa a gente vai tingir e na outra metade eu vou fazer uma outra receita pra vocês. Então, meus amores, eu vou tirar aqui da batedeira uma quantidade de massa, vou pôr aqui na tigelinha. Que a gente vai colorir este suspiro. Sim, nós vamos dar uma corzinha de árvore de Natal nele. Vou deixar um pouquinho aqui pra depois. Se você quiser fazer em vários tons a sua árvore, você pode, fica bem legal. Você pode fazer uma arvorezinha de cada cor, você vai começando com uma gotinha, depois você vai aumentando. Aqui eu tenho corante verde, corante alimentício, tá? O melhor pra tingir suspiro, chantilly e tudo mais é o corante em gel. Só que o corante em gel ele é bem caro e não é em todo lugar que você acha. Esse aqui é bem mais baratinho, ó, e dá certo também. Ele não fica com uma cor tão intensa, ele fica com uma corzinha até mais suave. Mas vai dar certo, vai dar o mesmo efeito, o mesmo resultado, tá? Então, se você não tem o corante em gel, não se preocupa, pode usar algumas gotinhas desse aqui, que é o corante líquido, que vai dar certo. Se você for fazer uma coisa mais profissional, uma coisa pra vender, aí eu aconselhava que você use o corante em gel pra ter um resultado melhor, tá? Então, cheguei na cor que eu queria, vou fazer um pouquinho mais escura a minha árvore, mais umas duas gotinhas. Mas aí, o tanto você regula aí, de qual verde você quer, tem vários tons de verde, várias marcas diferentes. Você escolhe qual o melhor que agrada, qual fica melhor do seu gosto, ó. Bem pouquinho já deu um verde e ele vai escurecer a hora que assar. Então, também não põe muito corante porque ele escurece. E aqui eu tenho um pouquinho de confeitar com bico. Esse biquinho eu conheço como bico pitanga, tá? Um bico bem baratinho, um bico que você encontra em várias casas de festa, casa que vende material pra confeitaria, pra cozinha, você encontra. Esse, na época, eu paguei acho que R$1,50, ele é bem barato. Também dá certo com aqueles bicos plásticos, tá? Então, não tem necessidade de você gastar um horror aí com algum bico. Ai, achei só de R$15,00, R$20,00, não tem como comprar. Você pode fazer com aqueles plásticos também, que vai dar certo, vai ficar legal a sua arvorezinha de Natal. Então, coloquei aqui. E aqui eu tenho palito. O palito, pra suspiro, tem que ser o palito de madeira ou palito de picolé, tá? Não importa o tamanho, pode ser o quadradinho. Tem esse daqui, ó, que é palito pra pirulito, só que ele tem que ser de madeira. Ó, tá escrito aqui madeira. Não pode ser o de plástico, que vai derreter no seu forno. Então, não adianta falar, ah, mas eu só tenho aquele cabinho pra pirulito que é de plástico. Pode ser? Infelizmente, não. Porque aquele lá vai queimar, vai derreter, vai dar ruim aí no seu forno. Então, não pode ser, tem que ser de madeira. Pode ser o palito de churrasco, você corta a pontinha. Pode ser o palito de picolé, pode ser esse tipo de palitinho aqui. Tanto faz. Aqui eu tenho uma forma com papel, esse papel que eu tô usando, eu não vou mentir pra vocês, é o papel antiaderente. Eu já falei dele pra vocês. É esse aqui, eu comprei, não tô fazendo propaganda da marca, porque eu comprei, paguei 12 reais em dois rolos. Mas pode ser o papel manteiga, que o meu papel manteiga acabou. É bom que você passe o, que você use o papel manteiga ou um papel que não grude. É melhor do que direto na forma, porque corre risco de grudar. Quem não tem, ah, eu não tenho, eu preciso fazer o suspiro. Aí você pode untar com um pouquinho de manteiga e colocar um pouquinho de açúcar de confeiteiro na sua forma. E também vai desgrudar. Então, aqui vamos fazer a nossa árvore. Vou começar colocando um pouquinho de massa, ó. Massa do suspiro. Pra prender o palito. Senão, o nosso palito vai ficar dançando. Ó, e aí a gente vem e vai fazendo o formatinho da árvore, ó. Minha árvore ficou bonitinha? Não muito, mas tudo bem. E aí você pode fazer, ó, um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Vou fazer já umas arvorezinhas pra gente. Vamos ver quantas que vai dar. Ó, deixa eu colocar meus palitinhos. Esse aqui eu fiz ao contrário, mas não deu certo. Mas tudo bem. Então, vamos lá. E aí você vai treinando mesmo pra fazer a sua árvore. De um jeito que ela vai ficando bonitinha, ó. Eu nunca fiz o formato de árvore, então a minha não tá ficando muito legal. Mas em casa você pode treinar um jeitinho. Ou pega até um molde na internet pra fazer a sua árvore. Ó, as minhas não tão ficando muito bonitas. Tentar consertar aqui. Mas aí é a seu critério. Você vai fazendo do jeito que você sabe fazer uma árvore. Vamos ver se assim vai dar certo. Esqueci de pôr palito, ó. Tá vendo? Mas não tem problema. A gente encaixa. Ou esse aqui eu vou deixar sem palito, ó. Porque não tem nem espaço. Mas pode ser uma arvorezinha também sem palito. Não tem problema. Vou recarregar o meu saquinho de confeitar aqui. E eu volto pra gente continuar. Então, meus amores, vamos fazer mais uma arvorezinha aqui, ó. Coloco um pouquinho do suspiro. A gente pode fazer um biquinho. E vim descendo. Pra formar a nossa árvore. Cada um aí vai ter o seu jeito de fazer a árvore. Vê qual jeito fica melhor aí pra você em casa. Aonde você quer começar a sua arvorezinha. Tá? Então, você vê aí como que vai ficar bom pra você. Que tá aí em casa fazendo a sua arvorezinha de suspiro. A minha ficou bem feinha essa aqui. Mas tudo bem. A gente vai comer do mesmo jeito, tá? Então, vou levar pro forno pra assar. Meu forno tá pré-aquecido. Eu já tô assando alguns suspiros aqui. Meu forno tá pré-aquecido. O forno ideal pra assar suspiro é de 100 a 110 graus. O meu aqui tá a 180, porque é o menor que eu tenho. Então, eu tenho que deixar com uma colher de pau. Pra sair um pouco o vapor, tá? Do forno. O calor do forno. E aí, eu vou levar pro meu suspiro pra assar cerca de 40, 50, até 60 minutos no forno. Depende do forno aí de cada um. Cada um conhece o seu forno. Então, você fica de olho. Então, eu vou levar os meus aqui pra assarem. Quando estiver assadinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, meus amores, tirei as nossas arvorezinhas aqui do forno. Ficou uma hora e dez, mais ou menos, no meu forno. Cada um vai saber o tempo de forno aí. É aproximadamente esse tempo. Mas cada um sabe em casa. Aqui eu tenho um saco. Tá? Um saquinho color que eu comprei. Ele tem 10 por 14, mas também depende do tamanho que você for fazer as suas árvores, tá? A gente vai embalar aqui. Se você quiser embalar, você usa um saquinho desse. E um fitilhozinho desse que já vem próprio pra amarrar. Tá? Então, você põe a sua árvore aqui dentro. Ó. Pra que não pegue pó, pra você vender nessa época de Natal. Tá? Você pode vender esses pirulitos. Todo mundo sabe que tá uma situação um pouco mais precária o país. Então, é uma ótima ideia. Você pode colocar confeitinhos coloridos. Estrelinha, coraçõezinhos, antes de ir pro forno. Que vai ficar bonitinho. Eu não coloquei hoje porque eu não tinha. Tá? Se você quiser também, você pode espetar em algum lugar pra decorar a sua ceia. Decorar aí o seu Natal. Eu gosto mais de deixar eles embaladinhos. Porque daí não tem perigo de sujar. Tem aqui em casa eu tenho gatos. Então, empelinho de gatos e tudo mais. Então, eu embalo nos saquinhos. Assim. Tá? Então, a saquinha é transparente. Então, a arvorezinha vai ficar aparecendo. Como eu disse, se você quiser, você pode colocar o confeitinho. Ó. Só torcer aqui com esse ganchinho que ele já fica. Você pode escolher também nas cores do Natal. Eu tô usando prata porque é o que eu tenho em casa. Mas você pode escolher um verde, um vermelho. Ou aqui fechar com um lacinho de cetim. Tá? Você fecha com uma fitinha de cetim. Aqui. Eu aconselho vocês a usarem o palito maior. O palito de picolé. Pra fazer os pirulitos de suspiro. Porque o palito de picolé, ele é maior. Dá uma sustentação melhor. Esse aqui é muito pequenininho, muito fininho. Ele corre risco de soltar do seu pirulito aí de suspiro. Então, é melhor o outro. Tá bom? Então, agora eu vou arrumar todos aqui. Volto pra mostrar pra vocês. Então, meus amores. Essa é a arvorezinha que eu não coloquei o palito. Ó. Como ficou. Eu deixei ele um pouquinho mais molinho por dentro. Porque é o jeito que eu gosto. Mas se você quiser, você deixa mais uns 10 minutinhos no forno. E ele termina de secar totalmente. Tá bom? Então, ele ficar assim por dentro. Ó. Bem molinho. Bem molinho não. Um pouquinho molinho. Só realmente no centro. Mas se você não quer esse efeito. É só deixar um pouquinho mais de tempo no seu forno. Que esse efeito não vai ficar aí no seu suspiro. Então, meus amores. Arrumei aqui, ó. Coloquei todos espetadinhos. Aqui é uma taça que eu coloquei. Com arroz. Tá? Arroz dentro. Pra fincar os meus palitinhos. Como eu disse, palitinho é muito curto que eu usei. Você usa um palito de picolé. Um palitinho maior. Que vai ficar melhor. Você consegue colocar ele em vários lugares diferentes. E fica super lindo pra sua decoração de Natal. Super delicioso. Fácil. Barato. Não é uma receita que vai ser muito cara pra você. Vai ficar a coisa mais linda. Imagina essas arvorezinhas. Se você fizer ela de um jeitinho bem bonitinho. Decorando aí a sua mesa de Natal. Decorando a sua ceia. Fica um arraso e as crianças. E os adultos, que é o meu caso. Adoram suspir e vai fazer um maior sucesso. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.